Existem momentos na mim e na tua vida que se não for a mão de Deus nos sustentando, a gente tomba. Você tá entendendo o que o papai tá falando aqui pra você? Se não for a mão de Deus nos erguendo, a gente fica caído no chão. Mas o Senhor é aquele que te vê, é aquele que te contempla, o Senhor é aquele que te enxerga onde ninguém mais te enxerga. Talvez, olha só, quem tá ao teu lado está vendo a tua roupa, está vendo o teu sorriso, talvez, não é? Até aquele sorriso forçado pra que você não tenha que dar muitas explicações. É, quem tá do teu lado pode até ver a tua fisionomia projetada, talvez até amenizada por uma maquiagem ou por alguma coisa do tipo. Não é desse jeito, mas o teu Deus, ele vê a tua alma. Nua, do jeito que ela é. Você tá entendendo? O teu Deus vê o teu coração do jeitinho que ele é. E ele sabe exatamente como nós estamos queridos. Deixa eu te contar aqui uma coisa, tem hora que a gente, é, tem hora que a gente disfarça uma dor, uma frustração, uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade. A gente disfarça até porque, ei, dá muito trabalho explicar pras pessoas o que está acontecendo, não é? Não dá muito trabalho. Alguém chega perto de você e pergunta, ei, como é que está? Você diz, vai, tudo bem. Por quê? Porque você não quer explicar nada pra ninguém. Porque dá muito trabalho explicar. E, entenda, e por vezes não vão entender, não vão compreender os teus sentimentos, as tuas angústias, as tuas dores, as tuas preocupações. E você ainda arrisca ouvir da boca de alguém. Ah, isso é besteira. Ah, para com isso. Ah, não fica pensando assim. Ah, não faz isso. Não é desta maneira. E ainda piora a tua situação. Mas o teu Deus, ele vê você exatamente como você é. Sem máscaras, sem disfarce, sem camuflagem. Você está entendendo? E sabe o que ele está dizendo pra você? Que ele não vai te deixar perder a esperança. Queria, se tem alguém que sabe nos fazer voltar a sorrir de novo, é o Senhor. Se tem alguém que sabe fazer a gente sonhar novamente, é Deus. Quantas vezes a gente bate no peito e diz, nunca mais. Quantas vezes a gente olha e diz, não faço, não quero, não tento novamente, não é? Quantas vezes a gente bate no peito e fala desta maneira, porque está tão cansado, está tão frustrado, está tão angustiado, está tão machucado. E talvez essa é a tua situação agora, mas Deus te trouxe até aqui pra dizer assim, eu te renovo. Eu não te deixo perder a esperança, eu não te deixo parar de sonhar. Queria, deixa eu te contar aqui uma coisa. Tem horas que a gente está abrindo mão de coisas que a gente jamais abriria mão em outros momentos. Mas a dor, a ferida, ela é tão grande. A decepção, a frustração, a tristeza, a angústia, a raiva, não é? Ela é tão grande no nosso coração. A gente sabe, os sentimentos estão nos consumindo de dentro pra fora e a gente está lá abrindo mão de muita coisa. De sonhos, de projetos. Por quê? Porque está desesperançado. Deus te viu, você aí. Desesperançado. Dizendo, não, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu tento isso. Nunca mais eu vou ali. Nunca mais. Papai está dizendo, ei. Se recupera. Respira fundo. Retoma o teu fôlego. Porque ainda há caminhada pra você. Você está entendendo o que o papai está falando aqui pra você? É, ainda há caminhada pra você. Ainda há sonhos para você. Ainda há planos e projetos para você. O Senhor está dizendo pra você nesta hora ainda há muito pra você viver. Deus não vai deixar você perder a esperança. Eu sei que às vezes a gente está dentro de batalhas que parecem que já estão perdidas. Eu sei que às vezes a gente está enfrentando guerras, queridos, que a gente não vê condição nenhuma de sair com o troféu de vitória. A gente até pensa que é uma grande perda de tempo. A gente olha e diz assim, não, não vou mais tentar, não vou mais fazer, não vou mais agir, não vou mais... Porque não dá mais. Perdi essa. E papai está dizendo, não, você não perdeu. E eu não deixo você se desesperançar. Deus não deixa, querido. Tu já percebeu que sempre quando a gente está por um fio, quando a gente está pra perder a esperança, sabe, na humanidade, Deus levanta alguém ou Deus cria uma situação onde a gente diz assim, é, muita coisa não funcionou, mas isso daqui deu certo. Muita gente agiu de maneira errada comigo, mas essa daqui agiu de maneira certa. A gente sempre vai ter alguém, sabe, a gente sempre vai ter algo. Deus nunca nos deixa sem nada. É muito lindo o cuidado de Deus. Deus nunca nos deixa sem nada. É, nunca, você pode ter muitas decepções, mas Deus sempre vai deixar algo pra alegrar o teu coração. Você pode passar por muitas frustrações, mas Deus sempre vai deixar algo que você vai olhar e vai dizer, por isso daqui vale a pena. É, muita gente pode fazer o mal na tua vida, mas Deus sempre vai deixar alguém que você vai olhar e vai dizer assim, é, mas não é todo mundo, porque existem pessoas ainda com um coração bom. Sempre, queridos, Deus, Ele é tão cuidadoso conosco que Deus não nos deixa perder a esperança. Ele sabe o quão frágeis nós somos. Ele sabe o nosso limite. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe até onde a gente suporta. E quando a gente não tá suportando mais, Deus levanta, sabe? Algo pra que a gente possa sorrir, pra que a gente possa sonhar, pra que a gente possa acreditar, pra que a gente possa se levantar e dizer, vou tentar de novo, vou fazer de novo, vou acreditar de novo. Não importa o que vai acontecer, mas eu não vou perder as esperanças. Esse é o cuidado de Deus para comigo e contigo. Quantas vezes a gente já tava por um fio? Quantas vezes a gente já tava desacreditando? E, de repente, Deus gera uma situação, Deus levanta alguém, Deus traz algo, sabe? E você, mesmo com toda aquela camada de dor, mesmo com toda aquela camada de angústia, mesmo com todas as dúvidas, inseguranças e ansiedade, de repente você volta a acreditar. De repente você volta a sonhar, de repente você volta, sabe, a se esforçar em algo que você não queria mais trabalhar. De repente você tá lá e você olha e diz assim, Deus, só a tua mão mesmo pra me colocar aqui, porque pelas minhas forças eu não estaria mais. Você tá entendendo? Isso é Deus na minha, na tua vida. Talvez você tava aí do outro lado. Desse jeito, sabe? Se desesperançando já. Porque, é, e não é porque você é fraco, não. É porque, realmente, a pancada foi forte. Mas Deus tá dizendo assim pra você, eu sou contigo. Eu renovo as tuas esperanças, eu renovo as tuas forças, eu renovo você. Porque há muito ainda pra você fazer, há muito ainda pra você viver, há muito ainda pra você alcançar. O Senhor, ele vai, é, tá, olha só, talvez você não esteja vendo isso tão nítido agora, porque a dor ainda é grande, mas a palavra tá penetrando no teu coração. Mas Deus vai trazer sonhos novos pra tua alma. Deus vai te fazer sonhar de novo, querido. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Sabe qual é o segredo pra gente, pra gente prosseguir nessa caminhada de maneira saudável? Agradecer pelo que a gente já tem. Olha só, e lutar pelo que a gente sonha. É, quando a gente não sonha, quando a gente não, sabe, não tem expectativa em nada, quando a gente não acredita mais em nada, quando a gente não tem mais uma visão de horizonte. Quando a gente, sabe, quando a gente tá completamente limitado às nossas dores, frustrações, perdas. Quando a gente tá dessa maneira, sabe o que é que acontece? A gente para de avançar. A gente não tem mais motivo pra prosseguir. A gente não quer mais continuar. A gente precisa, sim, ter sonhos pra sonhar. A gente precisa, sim, ter algo que nos faça sorrir, que nos faça acreditar. E Deus sabe disso. E é por isso que Ele não nos abandona. Ele te encontrou aí nesse lugar pequeno. Ele te encontrou aí no teu momento de dor. Ele te encontrou aí, ó, no meio da tua solidão e angústia. Ele te encontrou no meio da tua dor, da tua raiva, da tua frustração. Ele te encontrou exatamente aí onde você está. Pra te dizer, eu não te abandono. Eu não te deixo. Eu não abro mão de você. Eu não te esqueço. E ainda tenho muito pra você. Você vai sonhar e você vai realizar. É, você vai sonhar e você vai realizar. Quer dizer, eu sei que muita coisa dá errado na nossa vida. Ah, como seria bom, né? Se a gente simplesmente olhasse algo, projetasse, realizasse, sempre com sucesso. Tem coisa que dá tão errado. Mas tão errado que a gente diz assim, Deus, como é que eu fiz isso? Você tá entendendo? Tem coisa que dá tão errado, que não é só aquilo que a gente tá fazendo que se quebra, não. A gente se quebra junto. A gente quebra no meio com aquele negócio. Tem, às vezes, tem algo que a gente depositou, tanta expectativa, tanto sonho, tanto projeto, tanta vontade, sabe? Que quando as coisas dão errado, quando não é do jeito que a gente esperava, quando a gente não alcança o que queria, a gente se quebra junto com um sonho, com um plano, com um projeto, com a expectativa. A gente se quebra junto. E a gente acha que nunca mais vai ser reconstruído. Mas Deus trouxe gente até aqui pra falar assim, eu tô te restaurando. Eu tô te reconstruindo. Os teus pedaços eu estou juntando. Porque só o começo, muito mais está vindo. Você tá entendendo? Às vezes a gente quer parar por algo que deu errado. E a gente esquece que o que nos aguarda lá na frente é muito maior. E a gente esquece que o que Deus tem pra nossa vida é muito melhor. E eu quero declarar e eu quero profetizar sobre você nesta hora que você está sendo restaurado pela mão de Deus, reconstruído. Queridos, tem hora que a gente precisa ser reconstruído mesmo, completo, porque senão a gente não aguenta. Reconstruído. Sabe, Deus pega pedaço por pedaço e vai juntando. Quem melhor do que o oleiro pra consertar o vaso, hein? Quem melhor do que o oleiro pra trabalhar no barro? Ei, papai tá dizendo pra você, Ele tá te restaurando, te reconstruindo de dentro pra fora, de fora pra dentro, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Tem uma nova versão tua surgindo aí no meio dessa dor. Recebeu? Tem uma nova versão sua surgindo aí dentro dessa história. Vai ter gente de boca aberta. Vai ter gente surpreendida com você. Porque Deus fala pra você neste exato momento. Ele está te reconstruindo. Ele está te restaurando. Ele está te renovando. E uma nova versão está surgindo pro novo tempo que está chegando. Deu errado? Muita coisa. Queria isso? Até mais do que o que a gente imaginava. Ou pensava que tinha estrutura pra suportar, né? Mas os tempos difíceis nos mostram que a gente é mais forte do que o que a gente imaginava, tá? E se quebrou, o oleiro vai consertar. Deixar melhor do que antes. Te prepara. Você vai sonhar e realizar, diz o Senhor, pro teu coração nesta hora. Se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é pra você. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém.